O que vem pra tentar ferir o valente de Deus, em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansar, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Numa quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do vosso de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, concretiza sem parar. O escape no descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape no descanso, a pura recompensa vem. Sem demora, o escape no descanso vem. A pura recompensa vem. Sem demora, o escape no descanso, a pura recompensa vem. Sem demora. Sem demora, você crê. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal. Uma dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Tudo bem, seu amor, o coração vai viver em tempo de guerra. Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Nunca pare É o tempo de guerra Nunca pare, libera a larga O escravo e o descanso a cura recompensa Vem, sem demora O escravo e o descanso a cura recompensa Vem, sem demora O escravo e o descanso a cura recompensa Vem, sem demora O escravo e o descanso a cura recompensa Vem, sem demora Quem deu de guerra Não vais aguardar Nunca pare de lutar Em termos de guerra Nunca pare, te abora Libera, contradiction Profetiza sem parar Um escarbo no descansa, cura recompensa Vem, sem demor Um escarbo no descansa, cura recompensa Vem, vem, sem demor Um escarbo no descansa, cura recompensa Vem, sem demor O escravo e o descanso, a pura recompensa Vem, 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 vem O escravo e o descanso, a pura recompensa Vem, vem, o escravo e o descanso, a pura recompensa Vem, 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 vem Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Restaura os sonhos Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova Que ferido Perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Recebe 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 a pura Recebe a unção O sonho de oseteia O sonho de oseteia O sonho de conquista O sonho de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta Teus olhos de crer Deus está restaurando os teus sonhos Aleluia E a tua visão E a tua visão Recebe a pura Recebe a pura Recebe a pura Recebe a unção O som de ouça O som de ouça O som de conquista O som de conquista O som de multilinação Recebe a pura 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 Recebe a unção A unção e a unidade A unção e a confiança A unção e a justificação Aguenta firme Não desista Aguenta firme Fica firme Não desista Aguenta firme Não desista Continue a lutar As crises e as dores Acontecem Mas chega uma hora Onde elas têm Seu fim Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer Fiel E firme Eu tô contando Contigo Deus tá contando Com a gente O céu inteiro Se move Pra ver a gente Vencer Eu tô contando Contigo Deus tá contando Com a gente O céu inteiro Se move Pra ver a gente Vencer Eu só peço Ao meu Senhor Vem de bem Na minha frente E abençoe Tua vida E te faça Tão feliz Agarrado em sua presença Cubra as tuas feridas E te faça Vencedor E te dê Alegria De ver toda Tua casa Derramada Aos seus pés Aguenta Aguenta Filho Não Desista Aguenta Filho Não Desista Se você Não desistir É pra mim Inspiração É também Permanecer Fiel E firme Eu tô contando Contigo Deus Deus tá contando Com a gente Deus tá contando O céu inteiro Se move Pra ver a gente Vencer Eu tô contando Contigo Contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústico, nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber, que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e mande, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. beleza, filho do amor, com FOke no nome. Tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. Tomo o teu ser, levante, levante. a ti, diz o Senhor, tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão, tomo tua boca, profetiza filho do homem, tomo teu coração, me derramo ao céu sem limite, tomo teu ser, levanta-te, 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 diz o Senhor, te chamei, te chamei, filho meu, para ser vencedor, te tirei de trás das malhadas.